Vamos lá? Tem por hora! Vamos, 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 vamos! Quem diria que um dia eu ia chegar aqui no Acelerados e falar pra vocês que o carro mais potente da história da Audi é um carro elétrico, não é um V8, não é um V10, não é um V12. Audi e-tron GT RS, 646 cavalos no modo overbush. Tenho certeza que você puxou pela memória aí, Audi R8 GT, será que não era mais potente? Será que o RS Q8 também não tinha um pouco mais? Não galera, esse aqui em termos de cavalaria realmente é o Audi mais potente de todos os tempos, o elétrico que veio pra bater de frente com ninguém menos do que Porsche Taycan. E uma grande diferença entre esse carro aqui e o Taycan e o Audi RS Q8 e o Lamborghini Urus, que a gente andou recentemente, aliás, link na descrição para o rolê com o RS Q8, é a diferença de preço. Enquanto lá com a mesma base você tem um carro na faixa de um milhão de reais contra outro na faixa de três, que é o preço do RS Q8 versus o Lamborghini, aqui tanto o e-tron quanto o Taycan giram na casa de um milhão de reais com a mesma plataforma elétrica do grupo Volkswagen. Agora, quais são as diferenças dinâmicas? É o que a gente vai descobrir agora na pista. Eu tive a oportunidade de andar recentemente no Taycan GTS lá em Willow Springs, é um carro que eu gostei bastante, tem um ótimo acerto dinâmico, também link na descrição. Então eu estou aqui com a memória bem fresca para entender essa rivalidade. Bora lá, já deixa o seu like aí, é claro, se inscreva no Acelerados para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você nos vê na Band aí, no sabadão, depois dá uma olhadinha lá em youtube.com.br, Acelerados, que tem muito mais conteúdo para você. Vem comigo! Olha, um carro elétrico já é um desafio. Assim que você entra nele, para você entender se ele de fato está ligado. E neste caso, entender como é que funciona o câmbio. Que não é um câmbio, esqueça alavancas, esqueça tudo o que você está acostumado. É um botãozinho aqui no console. Para você que gosta mais dos termos técnicos, eu falei que ele tem a mesma base do Taycan, é a plataforma J1 Performance, que é compartilhada entre a Porsche e a Audi. Também, sendo muito preciso nos números, ele tem 598 cavalos e 646 no modo Overboost, que fica acionado por 2.5 segundos quando você crava o pé. A autonomia é de 472 km, que é muito boa, mas a gente sabe que tem modelos da Tesla que já passam dos 600 km. Então, a expectativa é que as próximas gerações já cheguem a mais de 500, 600 km. O Taycan, inclusive, GTS, que eu fui conhecer lá em Willow Springs, era o primeiro da gama a ter mais de 500 km em autonomia. Eles falaram bastante isso lá e reiteraram como uma coisa muito positiva no lançamento daquela versão. 0 a 100, 3.3! Ou seja, é um carro que você não pode brincar muito, não, sem perceber o quanto você está dando de acelerador, porque você precisa até recalibrar o teu olhar, ele é muito, muito, muito rápido nas reações. Falando em ser rápido nas reações, eu estou conversando com vocês aqui, 150, 160, 175 nessa nossa pequena retinha aqui do Aras Tuiuti. Mas, em termos de freio, ele não tem uma patada de um RS, né? Então, é importante a gente ficar atento em relação a isso quando a gente for fazendo as nossas voltinhas aqui. Também, os 2.405 kg cobram um pouquinho do preço. Olha só, você vê que ele até acionou aqui os pisca alertas, não, o pisca alerta e também o cinto tensionou porque ele sentiu um momento ali de perigo. Então, vamos conhecendo um pouquinho mais, entendendo até onde eu posso ir com esse carro. O interior aqui de carbono também muito bonito e também repetindo o que eu disse no RS Q8, um interior muito classudo, um interior bem discreto como eu acho que é uma marca da linha Audi, né? Um carro para quem quer ter luxo, um carro para quem quer ter potência, mas não é definitivamente um carro para quem quer chamar a atenção. O Taycan também não é, mas ele tem muito mais opções para você ter cores diferentes, acabamentos diferentes na carroceria. O câmbio aqui, as borboletas no câmbio, ele tem duas marchas, mas na verdade não é você que controla essas marchas, o carro faz isso automaticamente. Essas borboletas aqui servem para controlar quanto você está regenerando de energia, quanto você tira o pé do acelerador e o carro segura recarregando as baterias ou não, ou ele fica mais solto. Obviamente, ficando mais solto, você tem menos autonomia e menos recarga. Quando você deixa o carro segurando um pouco mais, como nesse caso aqui, você puxando as borboletas, você consegue ter mais recarga. Vamos, 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 e-tron! Bom, agora ele deu uma sentadinha legal nos freios, mas é um carro que sente um pouco, mas olha o que ele pula. Pelo cantar dos pneus, você sente como o que ele tem de potência e de peso fazem com que você role um pouco mais do que o convencional. Mas olha, não falta força chegando a mais de 170 por hora de novo. Agora o freio já deu uma pegada de muito mais confiança do que na primeira frenagem, talvez ele precisasse entender um pouquinho ainda. E que freou muito bem aqui, mas olha como ele sai de dianteira. Mas é divertidíssimo sair, olha, puxou de novo o cinto de segurança. Sair e cravar o pé. Vamos fazer uma largadinha aqui? É o Audi Pursense aqui, o sistema já apareceu na tela. Ele puxa o cinto porque ele, imagina que você possa estar numa condição que vá ter uma colisão. Como numa freada forte dessa daqui. Vamos lá? 100 por hora, 100 por hora em 3.3 e ele é limitado a 250 por hora. Ah, mas ele freia muito bem sim. O freio ele tem uma camada de carboneto de tungstene, para você que gosta da parte técnica também, para resistir a altas temperaturas para quem quiser levar o e-tron ao limite sempre sem se preocupar. Eu sempre digo sobre a tocada de um carro, olha só, sobre a tocada de um carro elétrico, tem dois poréns. Ele pode, por conta do peso, te exigir um pouco mais atenção na rolagem da carroceria, como vocês acabaram de ver nessa curva. Essa última curva é uma curva de média para alta, que pode-se dizer até que na nossa pista ela é uma curva de alta. Então acho que é a curva de mais alta velocidade, onde você mais carrega. E ali o carro diz muito sobre a capacidade dele de contornar. Assim como a curva 1 no Velocity, eu acho que é uma curva que entrega bastante. Essa daqui, que a gente acabou fazendo ali, ela para a esquerda também diz muito sobre a estabilidade do carro. Então o que eu entendo do e-tron GT? Que um pouco diferente do Taycan, ele rola muito mais e tem um acerto menos de pista. O Taycan era um carro que eu tive a impressão de estar em um Porsche sem que o fato dele ser elétrico fizesse muita diferença, o fato do peso dele. Aqui, mais uma vez, os pneus cantando, vocês também conseguem perceber como exige mais e como o peso realmente não consegue vencer tanto as curvas como no Taycan. Essa curva que eu falei aqui, eu não consigo ficar tão perto da Z, está vendo? Se eu não tirasse o pé aqui, ele estava saindo de dianteira, ele ia para a grama. O que fica claro é que o DNA de pista e de esportividade aqui neste carro não é no nível do Taycan. Então você tem duas vertentes aí, apesar de ter o mesmo preço, com certeza rodando na rua e no dia a dia eu vou encontrar o lado positivo disso, que talvez seja um pouquinho mais de conforto em relação à pista. Falando em uma outra coisa muito interessante, como aqui a gente tem um sistema de tração totalmente acoplado aos motores elétricos, ele consegue ser cinco vezes mais rápido do que o sistema 4 convencional da Audi, podendo variar a tração entre os eixos dianteiros e trazerem até 100% de acordo com o que eu precisava. Esqueci de falar dos modos de condução, eu inclusive não estava no Dynamic, então acabei de colocar aqui no Dynamic, vamos ver se faz um pouquinho de diferença. Olha, me parece... Ah, faz, hein? Já faz sim. É, ele dá uma enrijecida na suspensão, ainda sai bem de frente, vocês estão vendo, canta bem o pneu, mas já é um carro muito mais no chão, olha até o barulho, 176 na freadinha, porque essa suspensão tem capacidade de variar até 22mm, 2.2cm de altura. Agora sim, GC, no Dynamic você tem um carro muito mais próximo do Taycan, sem dúvida nenhuma, sejamos justos com o e-tron, porém, ainda assim, é um peso que cobra um pouquinho do preço, mas que experiência legal, galera, que sensacional, dar o pé num carro elétrico e acelerar na pista, ó, 150, 160, 170, freio de novo, você vê que eu dei até uma travadinha no dente aqui. Para quem diz que um carro elétrico não pode ser legal, não pode ser bacana na pista, não sabe o que é essa diversão aqui e não sabe o quanto é prazeroso e é diferente de um carro de combustão. A combustão é exatamente isso aqui, ó, esse pulo, essa capacidade do torque instantâneo, ó, vou apontar cedo, que você tem no elétrico e você não tem no modelo a combustão. Certo? Espero que vocês tenham curtido esse rolê, deixa aí mais uma vez o seu like, deixa o seu comentário e é claro, se inscreva no Acelerados para receber mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima de elétrico, de híbrido, de motor a combustão, de tudo que roda aqui no Acelerados. Valeu! Acelerados 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 Tchau, tchau.